E o Drops de Jogos está aqui ainda no jogatório e encontrou essa belíssima moça que é a Wendy Yu E ela está falando sobre um RPG em que você defende monstros Wendy, fala pra gente sobre o jogo, o nome do jogo, né? E do que se trata basicamente Bom, então, o jogo se chama Heardab Monsters E ele fala sobre... primeiro, é um jogo que ele tenta explorar o que eu vejo como um potencial dos RPGs Que é tratar de temas mais do que apenas contar histórias Eu acho que RPGs eles conseguem explorar temas de uma maneira muito específica E eu queria explorar a ideia da monstruosidade Como não só uma coisa específica da marginalização Mas como todo mundo consegue empatizar com a ideia de se sentir estranho em algum momento De se sentir fora do lugar E eu acho que isso é um ponto que consegue ser em comum entre várias experiências E gerar empatia entre pessoas marginalizadas ou não E é um jogo em que você joga como monstros ou como pessoas ligadas ao sobrenatural Ou como pessoas que gostam do sobrenatural Que defendem monstros contra caçadores de monstros Ou contra pessoas que querem se aproveitar do sobrenatural, etc É um jogo que ele foi feito pra ser simples e acessível É um sistema baseado em tags que são palavras que definem seus personagens Quando você tem alguma situação de dificuldade ou de risco Você rola dois D6 Se você tiver uma tag que se aplique, você rola três D6 e pega os mais altos As tags são seis tags, duas relacionadas a cada uma das categorias Que são ser, ter e fazer Ser são coisas que definem sua personagem de uma maneira mais geral Como ser um mago das trevas ou um professor de história Ter são coisas que sua personagem tem Como ter um passado misterioso ou uma espada sagrada E fazer são coisas que seus personagens sabem fazer muito bem Como falar sumério antigo ou escalar paredes E aí você tem duas de cada E se você tiver uma tag que se aplique à situação que você está tentando rolar os dados Você rola três D6 e pega os mais altos O jogo foi lançado ano passado Tem mais ou menos um ano no exterior Inclusive eu estou tentando encontrar uma editora pra lançar em português Porque é um sonho meu, inclusive eu queria ter lançado no Brasil primeiro Mas os gringos demonstraram interesse primeiro O ilustrador também é brasileiro, é o Lino Arruda Que é um ilustrador trans que trabalha com a ideia de monstruosidade também Então é isso, vocês podem me encontrar O ngu.it.io na minha lojinha Ou vocês podem encontrar o jogo na loja da editora, que é a Soul Muppet E é isso, vocês podem me encontrar no Twitter também, o ngu Bom jogatório pra você, Wayne Muito obrigado pra você também